A Apiguana preparou um mês inteiro de ofertas a preço de fábrica. É oferta de fazer o chão tremer. As melhores marcas e produtos e tudo em até cinco vezes no cartão. É preço de fábrica mesmo. Confira. Chave fixa jogo com oito peças robuste, cinco de seis reais. Disjuntor Lorenzetti, quatro e oitenta à vista. Disco diamantado Bosch, cinco de dois e oitenta. Máquina lavadora Kesher, cinco de setenta e nove reais. Ofertas de fazer o chão tremer com preços de fábrica mesmo, só na Apiguana. Máquina.